A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade subsidiária das lojas Renner pelo pagamento de verbas salariais devidas a uma industriária contratada pela empresa que fornecia produtos prontos e acabados. A turma concluiu que a Renner não interferia no processo de produção das mercadorias adquiridas. A industriária contou que havia trabalhado para uma microempresa de Alvorada, no Rio Grande do Sul, como revisora das peças de vestuário produzidas e comercializadas pela empregadora direta e por uma outra empresa do mesmo grupo. Na justiça, ela pediu o pagamento de diversas parcelas e indenização por danos morais devido ao atraso no pagamento dos salários e da jornada de trabalho exaustiva. A empregada pediu ainda a responsabilização subsidiária da Renner porque, segundo ela, teria ocorrido terceirização ilícita de serviços. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reverteu a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido. Para o TRT, o fato de a trabalhadora também ter prestado serviços a outras empresas no decorrer do contrato não descaracterizaria a terceirização nem impediria a responsabilização da Renner, que atuaria como tomadora dos serviços. Em recurso ao TST, a Renner argumentou que a relação mantida com a microempresa era de compra de mercadorias sem exclusividade no fornecimento dos produtos ou ingerência na administração da fornecedora. O relator na primeira turma, ministro Dezena da Silva, constatou que havia um contrato de facção entre as empresas, ou seja, um contrato para fornecimento de produtos prontos e acabados sem a interferência da Renner no processo de produção das mercadorias adquiridas. Segundo o ministro, se o contrato não tinha como objetivo a prestação de serviços em si, não se pode responsabilizar a Renner pelas obrigações trabalhistas da fornecedora de mercadorias. O ministro observou ainda que somente se ficasse comprovada a ingerência administrativa na empregadora da industriária e a exclusividade na contratação, a empresa compradora do produto passaria a ser considerada como tomadora dos serviços e responsável pela dívida trabalhista. A decisão foi unânime.